5 da tarde, 4 minutos em Bauru, quando apita o árbitro. A partir de agora é só futebol. Vem cruzamento nesse canteio, pra cara do gol pro Noroeste, levantou pra cara do gol, sobe a zaga pra cortar a trajetória da bola, fica na zaga outra vez o time do São Paulo. A informação não para por aqui, né Marcelo? Jarbas, no clássico do ABC, o São Bernardo levou a melhor, venceu por 2 a 1 o Santo André de Virada no estádio 1º de maio, e deixou a zona de rebaixamento da competição, pelo menos até o final desta rodada. Essa aqui é uma rodada decisiva para as equipes. Aperta pela direita de novo com o São Paulo, vai fazer a finta, dominou pela direita, Rodolfo desarmado, derrubado, é falta. O árbitro tá parando o jogo pra apontar uma falta. Vamos abrir a caixa postal de e-mail no segundo tempo, Marcelo, tem mais algum e-mail aí, Marcelão? Jarbas, o Felipe, que é técnico do Hospital da Informática, tá ouvindo a gente, e manda um abraço. Aliás, todos lá sempre ouvem a gente. Um abraço, Felipe. Assim, o Vinícius tá no notebook, que está testando e ouvindo a JD Sport, Jarbas. Um abraço pro Vinícius, do Hospital da Informática. O Felipão parece um anjo pra gente aqui na internet, né? Qualquer problema que dá no notebook ou no desktop, vai lá pro Felipe, do Hospital da Informática. Tem o comando lá do Vinícius. HospitaldaInformática.com.br. Coloca aí. A luta também tem destaque por aqui. Alô, Marcos Amaral, do Portal da Luta Livre. Tá me ouvindo, né, Marcos? É isso aí, Jarbas Duarte. Olha, no WrestleMania, o Triple H acabou arremessando num golpe o Undertaker com a cabeça direto numa cadeira de alumínio, né? E a WWE, como já tinha banido o uso de cadeiras, decidiu multar os dois lutadores. Mas sobre isso, lá no Portal da Luta Livre. Vou lá, Marcão. Portal da Luta Livre.com. Ponto com, né? Portal da Luta Livre.com. Noroeste aperta. Vai fazer ligação. Olha aí. Ligação ficou pra entrada da grandeira. Vai cruzar pra Vadinho. Tentou o domino pra cara do gol. Chegou a zaga. Corta a trajetória da bola. Bota pra escanteio. Que pressão foi do Noroeste agora, gente. Aqui de Bauru, vamos pro Pacaembu. Lá o Corinthians vai perdendo pro São Caetano, uma zero. Tem mais algum detalhe aí, Guilherme Palesi? E para o Campeonato Brasileiro, Jarbas, o Corinthians deve anunciar nos próximos dias a contratação do lateral direito Eldinho, do Paulista. O jogador de 20 anos é um dos destaques da equipe de Jundiaí no Campeonato Paulista deste ano. Muito bem, Guilherme. E aqui tem uma falta pro Noroeste. Cobrar, levantou, pra cara do gol, subiu o goleiro. Sai de novo a zaga a São Paulina pra cortar a trajetória da bola. E claro, com a proteção do grande Rogério. Rogério Senna e salvou de novo a pátria. Vem São Paulo na pela ponta direita. Dominou, ficou da Silva, comete falta. Da Silva comete falta, amigo internauta, quando nesse momento tem mais um gol no Pacaembu. Eduardo faz dois pro São Caetano, zero pro Corinthians. São Paulo tem uma cobrança de falta do Meigo da Rua. Lá pela direita, amigo internauta, é a chance de gol. O árbitro Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Tá nervoso, hein? Tá nervoso o árbitro. Barreira andando. É falta pro São Paulo, levantamento pra entrada da grande Ana Cruz. O Rodolfo na cara do gol. Ela vai entrando, vai entrando. Fora! Passa a direita do goleiro, vai fora. Incrível! Por pouco essa bola não entra, amigo internauta. O tempo passa. 5 e 15 da etapa final. Girando o placar, 5 da tarde, 15 minutos. Estamos com 10 voltas do ponteiro, etapa final. Placar aqui em Bauru, 1 pro São Paulo, 0 pro time do Nunoeste. Estádio do Pacaembu, São Caetano, 2 Corinthians, nada, Nathalie. Ainda hoje, Jarbas, às 18h30, Americana e Santos, Linense e Bragantino. O Oeste, Ponte, Americana e Santos. Jornada Esportiva ao vivo, às quartas e aos domingos, no futebolpelainternet.com.br. Pois é, sou eu. Estou aqui, ó, às quartas e aos domingos, conte comigo. É falta para o Noroeste. O Tassírio na bola. Autoriza o árbitro, perna esquerda na bola para o gol. Vai fora. Mas que foguete foi esse? Passou rente ao poste, pelo amor de Deus. Mas passou tão perto, mas tão perto, que não dá nem para descrever. Tem mais algum detalhe aí, Marcelo? O CBF definiu os jogos da Copa do Brasil, né, os times paulistas que ainda continuam na competição. Santo André e Palmeiras no dia 13 e no dia 20. Já a equipe do São Paulo vai a Goiás no dia 20 e recebe o Goiás no dia 27 de abril. Olha aqui os internautas curtindo a gente, ó, o Gustavo tá em Belo Horizonte, o Isaías em Salvador, o Júlio tá em Cesário Lanjo, o Lucas tá em Belo Horizonte também, o Luiz Felipe em Campinas, o Carlos Matos em São Paulo, a Carla Ficha em Belém, o Braia tá em Cachoeira no Espírito Santo, o Antônio tá em Santa Maria no Rio Grande do Sul. Barbaridade! Da Goberto pra cobrança de falta, da Goberto na bola, perna direita, deu na zaga, sobrou pra Marlos, invadiu, bate, 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 coração, bateu! Goooooooool! É do São Paulo! Marlos, Marlos, deu bobeira na zaga do Noruska, cobrança de falta, ela deu na zaga, sobrou pro Marlos que foi entrando, foi entrando e botou pro fundo do gol da meta do goleiro Yuri. Ó, não pergunte a cor da bola pro goleiro Yuri, foi uma pancada, um chute fortíssimo que estufou a rede no Alfredo e Cassini Bauru, que coisa gente! Dois a zero pro São Paulo, Marlos não perdoa, marca, Marlos não perdoa, marca aqui em Bauru! Alô, Natan Morello, meu cunhadão, tá curtindo a nossa transmissão, sabe aonde? Em Washington, nos Estados Unidos, tá no fim do curso lá. Alô, Natan Morello curtindo o futebol JD em Washington. Ó o cara, grande Natan, obrigado cara! Alteração do São Paulo, com quase amigo internauta, 20 voltas e o cingo no lugar de Casemiro. São Paulo aperta, perdeu a posse de bola na tabelinha, lá vem o Noroeste! Aperta o Norusca de novo com o Thiago na pera ponta e a esquerda vem Giovani na tentativa, vai cruzar na cara do gol! Sai o cara com o bole e tudo gente, pelo amor de Deus vai ficar amigo internauta pro time do São Paulo. Jogo tá parado, é tiro de meta, tá apontando o árbitro aqui em Bauru! E a nossa caixa postal de e-mail, tem mais alguém aí Marcelo? Jarbas, o professor André Antonello tá aqui online e diz que sempre ouve a JD. Ele tá lembrando aqui que vocês se conheceram num voo de volta do Rio para São Paulo. E foi um caos aquele dia de atraso devido a chuvas. Você se lembra, né Jarbas? Pô, Marcelo, lembro sim! Alô André, um grande abraço cara, é verdade, fizeram da gente ir lá de gato e sapato, vai pra lá, vai pra cá. Só pra você ter uma ideia, a gente saiu do Santos Dumont, fomos pro outro, pôr de ônibus pro Botê e vir embora pra São Paulo. É, os caras fazem o que querem com a gente no aeroporto, ainda mais em dia de chuva, nem fala a verdade. Jogo tá parado aqui, o São Paulo vai sair jogando no estádio em Bauru! Amigo internauto, o tempo vai passando! 5h26 da tarde! Girando pra cá, 18ª rodada do Paulistão 2011! Alfredo Castilho em Bauru, 2 pro São Paulo, 0 pro Noroeste! No estádio do Pacaembu, Corinthians vai perdendo pro São Caetano, lá tá 2x0, viu Nathalie? Ontem, Jarbas, Mogi 1, Botafogo 1, São Bernardo 2, Santo André 1. Mirassol 3, Ituano 0, Mirassol classificado pras quartas de final. Jota D Especial, apresentação e produção, Nathalie Morello. Jota D Especial, todos os domingos, às 3 da tarde. Jarbas! Sua arte! É Jarbas! Pois é, sou eu, tô aqui, ó! Vem o São Paulo pra entrada da grande era, vem Tricolor! O Ilcinho dominou na cara do gol, tirou pro gol! Ela passa a direita, a direita do gol vai fora! Vai embora pela linha de fundo! O árbitro tá apontando o tiro de retorno, amigo internauta, pro Norusca cobrar! O Rivaldo tá indo embora aqui em Bauru! O Rivaldo tá saindo, deixa eu ver quem vê que o William vai entrar no lugar do Rivaldo. Será que é isso mesmo? O William, José. Alteração do time do São Paulo com o Rivaldo saindo aqui, 2x0 São Paulo! A informação não para por aqui, Marcelo. Jarbas, o Rodrigo já havia pitado a primeira partida do São Paulo, que nós, inclusive, acompanhamos aqui na JD, diante do Mogi Mirim. O placar foi 2x0 para o Tricolor. Tem uma cobrança de falta no Noroeste lá pela ponta esquerda, amigo internauta, 2x0 São Paulo. Prepara-se pra cobrança o Noroeste. Levantamento pra cara do gol, subiu a zaga, testou fora! Foi embora pra escanteio, olha aí! Cobrou o Tassilho, a zaga São Paulina botou pra fora, o árbitro tá apontando o tiro de escanteio pro Noroeste cobrar. Quase era a marca de 30, 2x0 São Paulo! Outra coisa que eu tô feliz também nesse final de semana, que a partir de agora, do site carosouvintes.com.br, eu tenho uma coluna que fala de rádio pela internet. É, que legal! Tô feliz da vida! Um site super famoso, tá cheio de jornalistas de todo o Brasil, cronistas, né? Tem muita gente boa lá, eu tô fazendo parte com a minha coluna. Rádio na rede! carosouvintes.com.br Clica lá, ou aqui embaixo, né? No rodapé tem um link exclusivo lá pro caros ouvintes. Pela ponta esquerda, toca na bola de novo o time do Noroeste. Bola com o Tassilho, cruzou na cara do gol pra Márcio Gabriel, dominou de frente pro gol, vai bater, bateu! Opa! Passou por cima do gol, deixaram o cara chutar como, hein? Como é que foi a essa, hein? Como diria aquele comercial, vai que... Jogo tá parado, nossa caixa postal de e-mail, Marcelo, tem mais um aí pra ler, hein, Marcelo? Tem, ô Jarbas, o doutor Ricardo Abe, para quem não sabe, esse médico que operou o Jarbas e fez o cara perder 13 quilos até agora, hein? O doutor Ricardo também tá na escuta, viu, Jarbas? Ô, grande Ricardo Abe, verdade, pra quem não sabe, eu fui operado hernia de ato. Caramba, o que que é isso? É a válvula aqui do estômago, quando você come ela abre, né, a comida entra, ela fecha, a minha não fechava mais, cara. Mas o Ricardo Abe fez aqui uma cirurgia hernia de ato e tá tudo legal, eu perdi isso mesmo, Marcelo. Caramba, quase 16 quilos, tô magrinho. Pra ficar magrinho vai ter que perder 50. Não, eu tô um pouquinho acima do peso. uns 50 quilos antes de eu pensar. Ai, meu Deus. Alteração do Noroeste, o Hernani tá entrando no lugar do Da Silva. Você que curte o futebol, o JAD, o tempo passa. 5h35 da tarde. Girando o placar, 18ª rodada, aqui em Bauru, vou acompanhar o São Paulo. Lá vem o Tricolor. São Paulo aperta pela ponta direita, lá vem São Paulo. Dá goberto pra Marlos, dominou na cara do gol, vem São Paulo. O Dagoberto invadiu, bate, 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 bateu. GOOOOOOOL! 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 É do São Paulo! Dagoberto faz um golaço no Alfredo Castilho em Bauru Dagoberto oito gols com a camisa tricolor Faz o terceiro gol do São Paulo aqui em Bauru Dagoberto não perdoa a marca Dagoberto não perdoa a marca Faz o terceiro São Paulino São Paulo três, Norusca nada Noroeste aperta pela ponta direita Bora solta com o Alisson Arrumou pra Alisson, dominou, invadiu, bateu, gol Gol É do Noroeste, desconto Desconta aqui em Bauru Aleilson Aleilson Não perdoa, marca e desconta pro Noroeste Quarto gol dele com a camisa do Noroeste, desconta Placar no Alfredo Castilho, três pro São Paulo Um pro time do Noroeste O torcedor vai fazendo a festa pelas arquibancadas Principalmente a galera que tá aqui na nossa frente da cabina JD É, que festa vai fazendo o torcedor em Bauru O torcedor do Norusca Mas aqui o São Paulo aperta de novo Olha aí o São Paulo Desconto, o Tricolor vem Outra vez Dagoberto pra entrada Da grandeira vai fazer a finta Dominou De frente pro gol Perna direita Tirou a direita Vai fora Foi embora Pela linha de fundo Mas que chance no quarto gol Tricolor, hein Por pouco, meu amigo A informação não para, Marcelo Jarbas, o diretor Júlio Cazares Do departamento de marketing do São Paulo Foi perguntado se há algum plano estratégico Para a estreia do Luiz Fabiano Diante do Goiás na Copa do Brasil E respondeu A opinião do marketing é estar alinhado A diretoria de futebol Ao técnico, a comissão técnica Portanto, quem escala é a comissão técnica Se ele tiver condições médicas, clínicas E de treinamento E ele achar que deve escalar contra o Goiás em Goiânia Sem problema nenhum O e-mail A nossa caixa postal aberta Tem mais gente aí, Marcelo Jarbas, o Ricardo Silva Da Nokia Siemens Network Está ligado E diz aqui no e-mail Que você, Jarbas Está sempre inovando E essa de criar a JD Foi show Está gostando muito do som E da qualidade do nosso trabalho Manda um alô aí pro Ricardo, Jarbas O grande Ricardo Da Siemens Um abraço, Ricardão Conheci numa feira Até que você estava nela, Marcelo Ricardão Mandou um recado pra gente Um abraço pra você Do tamanho do Brasil E obrigado aí pelos elogios É verdade A gente está fazendo aqui um trabalho Bem legal Com qualidade de som Com rádio bem profissional E muita gente, claro Gostando desse trabalho Principalmente os jornalistas Amigos da gente E a gente, claro Agradece todo esse elogio Obrigado, Ricardo Alô, Luiz Carlos Bronca Está em Presidente Prudente É um cara ligado A informática Tem uma empresa lá Grande abraço, Luizão Que legal, Luiz Também Tive dia desse Em Presidente Prudente O Luiz falou que sempre Acompanha a nossa transmissão esportiva E nesse momento Não é diferente, né Luiz? Um abraço pra família toda aí Luiz também fez um Uma cirurgia, né? Redução de estômago O cara está magrinho O ovo Perdeu quase 40 quilos Parabéns, Luiz! Jogo tá parado de novo A informação não para Jarbas, o Muricy Ramalho Faz a sua estreia No comando do Santos Logo mais às 18h30 E na sua apresentação Me foi perguntado Sobre o Neymar, né? Porque é aquele comentário Que o Neymar Que derrubou o Dorival Júnior Então tratando o Neymar Como um jogador problemático Ele respondeu Eu queria mais uns problemáticos Que nem ele no time Mais uns 5 Problemáticos Aqueles problemáticos Eles são Eles fazem a diferença, cara Tá e portanto Para Muricy Neymar É a diferença Amiga Fernanda É jornalista Ele que tá tweet Aqui no SN Mandou um recado Tá online Alô Fernanda Após ser embora Acaba votando Com o time do São Paulo Pela direita Lá vem o Tricolor Tentativa Outra vez O Xandão Bloqueou a passagem Ela fica na direita Campo de defesa Amigo internauto O tempo vai passando 14 minutos Para 6 da tarde No Brasil No Brasil No Brasil Do planeta Onde é o Tricolor Aqui pela ponta Esquerda O Marlos Dominou de frente O brugou Vai fazer O Marlos Perna esquerda A esquerda do goleiro Vai fora Vai pela linha de fundo Aqui Nathalie Vai estar Alfredo Castile Em Bauru 3 pro time do São Paulo 1 pro time do Noroeste No Pacaembu São Caetano 2 Corinthians 1 Nathalie Ontem O Paulista Perdeu para a portuguesa 1 a 0 Na Fórmula 1 Jarbas Vettel Domina na Malásia E vence O segundo GP do ano Seguido por Botan E Heidfeld Mas Massa Ficou em 5º lugar Jarbas Web Rádio JT Especial Apresentação E Produção Nathalie Morello JT Especial Todos os domingos Às 3 da tarde Eu ouço Tu ouve Nós ouvimos Web Rádio JT Esporte Aqui você ouve Jarbas O narrador expulsivo Que transmite emoção Pois é Sou eu Tô aqui ó Na caixa de som Do seu computador Às quartas E aos domingos Vem pela ponte esquerda Dará vem o Júnior César Júnior César Levantou Pra cara do gol Perna direita Tirou Pro gol Ela passa Direita Com espalmada Do goleiro Do cantinho Gente Pelo amor de Deus Por pouco Quarto gol São Paulino Um chute A queima roupa Por pouco Finalzinho Do jogo Estamos com 44 Marcelo dá tempo De mais um e-mail Aí Marcelo Pra fechar Essa caixa postal Jarbas O Zé Mauro Amigo do Paulo Veneroso Tá ouvindo a gente Sabe quem é né Opa Sei do Martelinho É do especialista Martelinho de ouro Alô Zé Mauro Grande abraço pra você Tô precisando passar aí Viu Alô Alô Zé Mauro Marcelo Fica à vontade O Zé é campeão Nisso hein Arrumar o carro Tirar um risco Ou vai que né Alô Zé Mauro Especialista Martelinho de ouro Curtindo É amigo do Nosso querido Paulo Veneroso Do centro automotivo Vener Um grande abraço Marcelo Quando você falar Vai deu tempo Pra ver a placa Quanto vamos a mais Aqui mais 3 minutos Vem de novo São Paulo Finalzinho No jogo 45 Tempo Regulamentar Esgotado Olha o São Paulo Apertou Dominou O São Paulo Pra entrada Grande Vem Tricolor A tabela é solta Pelo corredor central Ligou na tentativa Do Marlos Pro Júnior Pra Wilcinho Wilcinho Dominou Vem São Paulo Vai bater Bate 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 Coração Bateu Gol É do São Paulo É do São Paulo Wilcinho Vai pra rede Wilcinho 46 Você viu aí O toque Wilcinho Não perdoa a marca Um lindo gol Um golaço Em Bauru Pra fechar Fica de 4 Norusca Noroeste 4 Noroeste 1 São Paulo 4 Finalzinho No jogo 47 voltas Amigo internauta Wilcinho faz um golaço Wilcinho não perdoa Marca Wilcinho não perdoa Marca São Paulo 4 Noroeste 1 Finalzinho No jogo O árbitro Olha pro cronômetro Final de semana Muita emoção Aqui pela JD De novo São Paulo Apertou Marlos De calcanhar Vai disparar Pro gol Fez a finta Pode bater Daí Bateu pra trás Ficou na zaga Do Noroeste Que bola Gente Quando amigo internauta 8 minutos Pra 6 Da tarde Quando apita O árbitro Acaba o jogo Alfredo Castilho Aos 48 3 Pro São Paulo 1 Pro time do Noroeste Os destaques Finais Dos repórteres Da JD E dos convidados Marcelo São Paulo Venceu Qual o seu destaque Final Marcelo Bom Jarbas Essa derrota De hoje Foi péssima Para o Noroeste Que agora volta a campo Na última rodada Do campeonato Diante do Ituano Na cidade de Itu Já o São Paulo Recebe o Oeste No Morumbi No próximo final de semana Nós voltamos na quarta Em mais uma jornada No futebol Pela internet Aqui na JD Sports Até quarta Obrigado Obrigado Marcelo Um grande abraço Para você Vou pegar também O destaque final Amigo internauta O Corinthians Perdeu Lá no estádio Do Pacaembu Dois Pro time do São Caetano Vitória do São Caetano Aí contra o Corinthians Aí no Pacaembu Não é isso Guilherme Palesi Jarbas e ouvintes Da rádio JD Sports Por hoje é só Na quarta que vem Estou de volta Trazendo mais informações Para vocês Quem quiser saber mais Sobre o meu trabalho Acessem meu blog www.guifalesi.blogspot.com Tchau Um abraço Guilherme Vamos também pegar um tchau Aqui do meu querido Marcos Amaral Lá no portal DaluTarv.com Para fechar Marquinhos Eu que agradeço Jarbas Também agradeço A preferência Do internauta Que veio aqui Acompanhar Corinthians e São Caetano E eu deixo aqui Lógico O link Para você acessar O portal Da Luta Livre E ficar por dentro De todas as notícias Ao redor do Brasil E do mundo também www.portaldalutalivre.com É o nosso endereço E também siga-nos No twitter Arroba PLL com Tudo junto Tá certo? Jarbas Muito obrigado Pelo convite A gente se vê Na próxima aqui E é isso aí Um grande abraço Legal Marcos Amaral Do portal DaluTarv.com Obrigado Marcos Também pelos detalhes Aqui A gente fica sempre Bem informado com você Meu caro Marcos Marcos Amaral Do portal DaluTarv.com E traz sempre Na nossa jornada esportiva Pela JD O futebol é pela internet Bem gente São Paulo venceu aqui O Corinthians perdeu lá Daqui pra frente É com você Nilson Ribeiro É isso aí Jarbas Duarte Até a próxima jornada Música 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 Música